Sou totalmente dependente de Deus A Ele a honra, a Ele a glória O dono de todo poder Em todos os dias, a todo momento Ele transforma o meu ser Sempre comigo, em toda batalha Me ajudando a vencer Meu sacrifício, eu entrego agora Como forma de agradecer Recebe, Senhor, minha oferta Meu tudo eu deixo no altar Dependo somente de Ti, meu Deus Sei que a minha vitória virá Faz a diferença agora Daquele que serve o que não Honra a fé dos Teus servos, ó Pai Nossa vida está em Tuas mãos Sempre comigo, em toda batalha Me ajudando a vencer Meu sacrifício, eu entrego agora Como forma de agradecer Recebe, Senhor, minha oferta Meu tudo eu deixo no altar Dependo somente de Ti, meu Deus Sei que a minha vitória virá Faz a diferença agora Daquele que serve o que não Honra a fé dos Teus servos, ó Pai Nossa vida está em Tuas mãos Recebe, Senhor, minha oferta Meu tudo eu deixo no altar Dependo somente de Ti, meu Deus Sei que a minha vitória virá Faz a diferença agora Daquele que serve o que não Honra a fé dos Teus servos, ó Pai Nossa vida está em Tuas mãos Honra a fé dos Teus servos, ó Pai Nossa vida está em Tuas mãos Nossa vida está em Tuas mãos осcritas Ejustice Que isso se torna a fé dos Teus servos Obrigado.